Hoje, dia 27 de janeiro de 2018, eu também aproveitei a data para poder lançar um projeto, um sonho antigo meu, que é o site www.araquariense.com. É o Araquariense Esportes. Muitas pessoas me perguntam o objetivo que eu tenho com esse site, mas principalmente promover o esporte, divulgar e também promover eventos. Ele era um sonhador. Eu era um dos que falava que nunca ia dar certo. E hoje só posso te dar os parabéns e te desejar muita boa sorte. Tu é um gulho de ouro. Todos que estão aqui sabem teu valor. Todos que estão aqui têm você como uma pessoa muito especial. Se eu te ajudar no que for necessário e no que puder ajudar, eu vou ajudar. Com certeza. Quero te desejar uma sorte no seu projeto aí. E estamos juntos também para qualquer coisa, se precisarem de alguma ajuda. Beleza, irmão? Obrigado. Primeiramente, quero te dar parabéns aí pelo teu trabalho. Que Deus te abençoe, que dê muito certo. De hoje que você fala que busca e se sonha, né? Hoje você está passando por isso. Eu fico feliz por isso. Vá em frente que você tem muita receita aí. As coisas mais importantes, eu quero agradecer o apoio da minha família. E muito obrigado a todos pela presença. E vamos para a parte boa que é o bolo, hein? Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto